A simples lembrança dos meus dedos tocando seu corpo Já sinto um arrepio na pele A lembrança do teu cheiro A tua alma me faz a respiração ofegante Quero estar com você Te abraçar, amor Vem ficar comigo Me ajuda a apagar do peito aquela dor do querer Mais que querer O dia, a noite, a vida de querer você É muito mais que o silêncio do não querer Mas pelo teu olhar Quero ocupar teu corpo Meu abrigo que me chama Quero ser tua morada Estar em ti Fazer de tu minha caverna E eu, teu porto seguro Quero beber o vinho Ah, do nosso amor Atordoado pela saudade crescente Quero teu corpo todo liçado Quero procurá-lo Quero você Como é bom te amar Se as pessoas desconfiasse Se o senhor soubessem como amar de verdade Não andariam apenas sonhando como eu sonho agora Mas o sonho se torna uma pura ficção Se soubessem Se soubessem Que o amor puro Presume a alegria Ah, meu amor A alegria de estar ao seu lado É sério Nada existiria de tão bom como o nosso amor Não entendo Não entendo Esse pulsar do nosso coração Ousado Eu compro essa briga De te amar todos os dias Quero te ganhar Te conquistar Dia após dia Noite quente ou noite fria Teu sorriso Teus lábios Teu olhar Nossos olhos Que se encontram Atrevidos Selvagens É um perigo, não é? Os olhos às vezes nada falam Mas tudo dizem Nossos olhos não se tocam Mas num olhar A gente arranca a roupa E se deixa levar Num vai e vem constante E frenético Levando nossos corpos ao êxtase Apenas com olhar Nossa boca O desejo dela A nossa boca É pro nosso desejo Que anda solta Na madrugada De dia à noite Solitário? Jamais Não, não nós dois Na madrugada Na vida Uma vida sem ti É uma vida gelada Procuro Procuro você Leite condensado Talvez chantilly misturado Meu morango recheado Quero rechear Você De mim Meu docinho de leite Me dá um tesão Ah, nada mais Que essa sensação Apaixonada Que paixão gostosa Viver com você Te possuir Te possuir Ah, quero tanto Que você Me acolha Em seus braços Nessa sensação Incrível, meu amor Navegar no mar Ardente Aprazível Notar você Fotografar Seu corpo Em minha mente Isso vale a vida toda De prazer Um prazer total De te Possuir E te fazer Se sentir Possuída Das minhas Delícias Reservadas Somente Afartar O instinto Seu Felino De mulher Com você Me sinto Um homem De verdade E eu quero Que sinta De todas As mulheres A mais Desejada A mais Amada Querida Meu doce Amor Quero sim Meu bem Quero te cobrir Com os meus Beijos Desse Seu olhar Que saem Faíscas De desejos Quero te amar Sem medo Quero ser Seu Brinquedo Quero Te ver Me desvendando Todo Todos os mistérios Me devora Com amor Estou Na sua De mais da conta Te dizendo Sem pudor Que quero Te possuir Te amar Sem medo E quero Ser Seu Brinquedo Seu Brinquedo De amor Pra nossa vida Sempre viver Cada vez mais Com a marca Com o legado Dessa paixão Que tampou As cicatrizes Do passado De tudo De tudo que já fizemos Desde que fiz Até hoje Foi Caminhar Me rastejar Me rastejar em direção Ao teu seio Doce seio Que amo Nessa estrada Que começa E não tem fim Do amor Que me pergunto Jamais me canso Não tenho Nada Só você Em minha vida Que guardo Na memória Tudo sobre A nossa História De amor Que ninguém Deve saber Mas somente A nós dois Interessa Os sonhos Nossos sonhos Que bailam Com o vento Muito Muito ainda Ainda Tem que acontecer Meu amor Agora Por exemplo Me pego Me toco Pensando em você Como posso Não te querer Sob este céu Azul Anil Que se dane O passado Tenho Um presente Pra viver Ao seu lado E maratonar O nosso amor Como uma série Favorita No Netflix Quero você Por toda Nossa vida Me aninhar Em teus braços Te amar Com lente Condensado Sei lá Mas acima De tudo Quero você Te desnudar Te cobrir Com meus beijos Pois Pois esse é o seu olhar Que solta Faíscas De desejos Ah delícia Quero te amar Sem medo Quero ser Seu brinquedo E quero ver E quero ver você Me desvendando Minha vida Quero reservar Todas as minhas Delícias E te possuir Num prazer total Fartar Esse seu instinto Felino Quero que sinta De todas as mulheres Por mim Tu és A mais desejada Música 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 Música